e pois bem pessoal final de pescaria não deu nada agora de tarde os peixinhos pequenininhos aí e alzinho acabei soltando aqui eu tô com a minha traga aqui eu vou subindo aqui aproveitar e ver se dá para mim fazer um vídeo aqui subindo aqui mostrando para vocês aqui meus amigos do youtube pessoal chega por aí no canal lote da benção se inscrevam por favor se inscreva no canal eu toca o sininho aí para ficar ativo para assim vocês possam estar recebendo as notificações aí quando eu postar em um vídeo vocês podem estar recebendo aí as notificações eu vou tentar sair por aqui gente a minha estrada não é essa mas eu vou tentar sair por aqui esperando essa cerca e mesmo assim eu mostro para vocês aqui o capimzão que tem aqui pessoal colunhão ae sirene Gonçalves se você quer criar vaca vem para cá eu vou aqui tem espinhonha de gato eita o bicho gruda na roupa da gente que virou trem ai deixou ele saindo aqui e mostrar para vocês aqui aonde eu deixei para tirar a reserva pessoal a reserva da beira do rio eu não tirei não deixei o mato aqui e deixar ele e o vizinho aqui só deixou 30 metros gente mas eu deixei aqui 80 metros viu da água e da água até que aos fatos que faz buracão tatu que tem tatu demais e enviado mas eu não mato nada não deixo caçar aqui ó do vizinho lá onde vai a gente lá na beirinha do rio o vaso cano de uma beirinha o meu reserva reserva pessoal isso aqui daqui para lá eu já posso usar mas eu deixei essa mata e aqui tá um pasto né que é pasto de braquiara onde tava as vacas e eu deixei aqui e por 30 dias e tirei e aí vou subir aqui ó e vocês vão ver aí pessoal até aqui ó aroeira só aroeira aqui é só aroeira gente onde eu deixei aqui só aroeira que vocês estão vendo aí elas estão novas né mas daqui para lá pessoal a cerca aqui ó não tem cerca só tem as estaca ali e aonde para baixo vai ser reserva daqui para cima passo né e para cima é fácil o espaço aqui é bom demais o gado faturado aqui deu bem aqui viu o gado se deu bem aqui e o capim aqui tá alto ainda viu tá tá perigoso andar aqui no meio que aqui tem umas cascavel meia caprichada e eu tô com a mão só segurando aqui mas eu vou tentar ir passando por aqui e a altura dos capim gente ó e tudo é paz e aqui é passagem e isso aqui tudo é um passo gente ó naquela árvore verde lá para cá que por rio ali na mata tudo é pasto da árvore para lá e terra arada para planta aí para plantar já aqui é um pé de paineira pessoal ó e quem conhece a panha daqui uns dias história aqui ó ali uma já tá meio estourando e fica só a panha no chão já tem panha aqui ó no chão e aí ó cheio de panha no chão aí é bom para encher travesseiro viu então travesseiro mas sim e nós vamos lá e isso aqui é um pé de barulho novo mas como é que o bicho está bonito é bem bonito aí pessoal aqui ó daqui para lá é terra para plantio de milho plantio de roça e aqui eu ainda tô no pasto aqui ainda e isso aqui é um corredor a cheio de arueira corredor que é cheio de arueira aqui eu saí na terra arada tá aqui até lá naquela cerca lá e é para plantio aqui é roça aí desce para ali assim ó de trás do pasto das manhã é a terra arada é para plantar e aí é cheio de arueira aí ali tem outro outro outra paneira e outra paneira mas eu vou passando aqui na terra arada e isso aqui eu já arrumei para o homem plantar e quando for mês de novembro eu vou tacar a grade aqui de novo cortar bem cortado e ele vai plantar a meia comigo aqui que eu mesmo não vou plantar nada não gente e eu não quero roça para mim matar trabalhando não quero roça para mim vir descansar eu trabalhei na minha vida toda para colar tudo terra arada para plantio desce lá na beira do rio aquele canto lá terra arada acompanha a cerca lá vai muito embaixo deixa eu ver se daqui dá para ver melhor a divisa do pasto lá e desce para colar abaixo terra arada e daqui para cima é pasto de novo gente e aqui para cima é outro pasto vou estar passando aqui no meio dele eu já empleitei para o rapaz vim roçar tirar todas essas moitas o capim aqui gente eu deixei que vocês estão vendo aqui é porque o gado já roçou ele já passou e agora está na época da seca ele secou né mas aqui é outra matinha de arueira que eu deixei gente aqui ó outra reserva isso eu não tiro por preço nenhum eu roço aqui embaixo aqui tiro essas moitas olha tudo arueira mas não tiro as madeiras eu não tiro para nada aí ó tudo arueira aqui vai ser onde eu vou fazer o quintal aqui vai ser um quintal quero plantar aqui umas 50 milímetros de café plantar de tudo gente de tudo quero plantar aqui olha que arueira bonita que está ali gente os troncos bonitos de arueira elas ainda estão novas mas isso vai ficar show de bola demais aqui foi onde eu limpei para fazer o quintal aqui tudo vai ser plantio de frutíferas vai lá na cerca essa área aqui tudo vai ser quintal vai caber muitas frutíferas café eu quero plantar umas 50 milímetros de café aqui que é a matinha aqui ó seguindo aqui então pessoal daqui para cima vai ser outro pasto vai ser não já é pasto né aqui já é pasto aqui é a minha casa meu barraco onde eu estou terminando de fazer já estou me escondendo dentro dele já o Crotilde está ali o Crotilde não gosta que mostra ela não é Crotilde? olha que área show de bola a rede já está aqui armada aqui a rede aí ó aí pasto daqui para cima tudo vai ser aqui já é pasto não vai ser já é pasto formado de braquiara que vai vai lá naquela árvore branca lá não sei se dá para vocês verem ela uma bem alta lá é uma amburana uma árvore alta lá vai lá o pasto aí desce assim vai lá naquelas árvores mais verdes lá dos fundos lá tem até uns cavalos pastando lá não sei se dá para vocês verem os cavalos pastando lá já é do vizinho e essa parte aqui é pasto onde eu pretendo colocar umas vaquinhas aqui de leite eu pretendo não sei se vai dar certo mas é o meu desejo e é isso aí pessoal mais um vídeo aqui do canal Lote da Abenção para vocês fiquem todos com Deus e até o próximo se Deus quiser e até o próximo se Deus quiser